Bom, olha isso, Xbox aquele brindeirão, fernetão, ali a fonte, um masterzinho ali azulzinho, aqui tem uns cabinhos aqui, aqui é pequenininha, mas dois games, multitap, valeu, isso sim galera, essa aqui é uma TV LG Top, esse lá em casa ia fazer sucesso, mas o preço tá absurdo, nem vou falar o preço pra vocês, top mesmo, muito lindo, olha isso, como que vai? E aí galera, a barraca do Paulinho, é uma aleatária, um, dois, e ali embaixo ainda tem um super game, e aí, o Paulinho, esse aqui, o Paulinho, o Paulinho, o Paulinho, esse aqui faz mais de quanto aqui, o Paulinho? E aí, o Paulinho, é quatro, todo, os confusos, colocado aí de... Aí tem 350 eu vendi, dois, é, que ainda dá pra, é assim né, é, bom, não, não, é 350, eu mandei pra te ensinar esse aqui, e aí, o Paulinho tá bonito, hein, o negócio aí, né, deixa eu ser com a margem pra você, agora, depois não se conferta, querido, olha isso, olha, é taridá que tá aí, ah, perdeu o foco, né, legal, encontrou a língua, a gente viu, Denis, sabe, Карauinder... Quanto é, cada λ,orto? Esse aqui tá quanto Atari? Atari 250. 250? Está aqui 80 complete, os contúridos... Esse caiu, é bom ser feliz. Só arrumou o cartucho e tudo! Bí firmei... Aquele cartucho é de o que? Sôni? Ele Cê tinha muita conta aí, ai... Sôni meu que um que me treinam assim, não... É o dacta, é o dacta da Nilma, o dacta da Nilma É a versão brasileira, né? Filho, você comprou pra ver esses dois aqui? Tá brabo, né? Cara, faz 20 que é o preço, né? É o preço, mas a gente não consegue, né? Tá, é o preço mesmo Valeu Play 2zinho aí, o original é Play 1 e Play 2, né? Tá, tem preço, preço Os anos 50 Mas os caras garantes tudo, né? Preço final, mas ele garante Muito jogo, muita coisa Olha aí, essa coleçãozinha aqui Tap, tapa, hein, galera? Olha a figura de ação, galera Bastante coisa top, ó Boa mesmo E uva negra, essa é boa E esse aqui, qual é? De que filme? É dos Vingadores Então É a máquina É, acho Tinha uma mulher maravilha, bonitão aqui, ó Já vendeu, né? Foi a capa É isso, figura de ação é aqui, hein? Essa aqui? Fala aí, graça Não, não, não É uma bonitão 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 Olha aí, galera O cara é com o Paulo O Paulo é aquele que tava lá contigo, ali? É, o Paulo Não pode informar, tipo, agora Tá perdendo muito Não like o game, não É Isso aqui tá quanto, esse Xbox aí? Só tá aí, Tens 180 Você agora ligar ele, não? Oi? Ele tá ligando Tá 180 É, vamos ver Show Aí, galera As coisas top aí Tá trolhido em transparente Aí, move do Play 3 Gente Esse Mega aqui tá quanto, né? É? Esse Mega ali tá quanto? É Show, show, show Aí Controlozinho branco Tá bonita Aí MXG Tatochinho aí Aí, Maréu está É bom, né? Agora gosta Tá aqui Injust Show, hein? Controlozinho 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 É o Will Tem sempre, né? Patinha Ó Muita, hein? Pra quem gosta É Patinha não tem muito Que dar de peito Não Tá vendo? Tá dando bola na feira Galera Quem tiver que pegar Ó Breve, breve aí Ó Vai aumentar Dá muito É isso É isso Aí, galera Essa nem do meu tempo É do meu tempo É do ganho aqui Essa é antiga Pra cacete Alguém conheceu Isso aqui Vocês pegaram Isso aqui Ó Aqui na registradora É, galera É galera Feira da praça 15 Tem de tudo Tem até aquilo ali Ó Ó Que mar bonito Ó Que lugar bonito Show É do meu tempo Olha Ó Olivoax Atari 2,600 Né? Mais um Aí pra galera Olha A barraqueta Boa Olha lá Melhor Show É isso Na Play 3 Play 3 Tá até Inteirinho Olha lá Muita coisa de eletrônica Tem aqui Ó Somzão Pro Play 3 Mais um Master É Tá bom É galera Feira show Olha Laptop Ali Vamos ver O que que tem aqui De bom Aqui nessa Novo Vamos que vamos Oi galera O amigo pegou aqui Ó Uma molezinha Vintão Original Original Olha isso Vintão esse né Que vocês acham Olha isso Top Top Vai funcionando Então melhor Ainda Galera É isso Aí O convencional E o verdade Valeu Bora Olha as cartuchas Na caixa Mortal Kombat Esse é um Que tá ali No A3 Olha Viva Onde é 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 Controle de 5 na área Feira da Praça 15 Controle de 5 na área Controle de cega também Acho que ele vem aqui Acho que ele vem aqui Os cartuchinhos Vamos ver os cartuchinhos Só vem de Valhadinha Pra vocês verem Na Praça 15 Pinho Só que o maior esteja Mortal Maravilha Drei Amor Tarei Like Tarei En�리 A I V Jerim Vou You V N I I I I Yeah аюсь Fonte da Xbox, cadê esse controlinho? Olha lá, deixa eu olhar Coisa boa aí, olha Olha isso Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha a quantidade de controles, galera Controles, controles Agora olha lá, foi dois Esse aí é difícil, chama Cinco então Esse é do Do AV atrás não? Não, é os últimos O AV eu já tenho também Peguei com o Anderson 1 Com a leitura 1, ele vendeu baratinho Vendeu com 26 reais Essa aqui Olha isso galerinha As aquisições de hoje Da Praça 15 Foram essas E mais Dois PS2 Cara, o cara tava riando Direitinho A carcaça toda Bonitinho e tal Ele pediu 50 reais em cada um Falei que era demais e tal Acabou saindo por 30 cada um Peguei os dois Um preto e um prata O prata Você sabe como é que é né Aquela parte de cima ali Sempre tem uma coisa Mas nada que não pudesse disfarçar Aí um colega lá Nem é conhecido só daqueles que passam Oi, oi, oi Perguntou se tava veneno Eu falei assim, depende Ele me ofereceu 50 reais em cada um Eu falei, é pouco e tal Aí vai dar uns 60 60 em cada Então eu acabei passando pra ele O preto e prata Nem sei se funciona Nem nada mais boa Né Já tinha gasto uma grana boa Dessas daqui São 10 fitas Na verdade eram 11 né Uma delas eu também Passei pra um colega meu Que eu tava devendo Que eu já dei pra ele Que eu já tava devendo Que ele fez um jogo bom Pra mim outra vez Entendeu Então são essas aqui do fundo 10 fitas aí ó Top, top Olha isso Pokémon Stadium Todo mundo conhece né Acho meio chato esse jogo Mas Pokémon é Pokémon né Difícil Esse aqui eu gosto muito Já queria ele há muito tempo Consegui conquistar agora Show Essezinho aqui ó O que vocês acham? Olha aí É bom né Não deixa de ser bom o jogo Estou dando 10 fitas Cadê? 11 né Com a outra Uma ninja Essa aqui eu só botei lá rapidinho Todas elas eu experimentei Estava funcionando Tá Essa daqui que eu não conhecia Eu botei lá rapidinho Ainda Pra reconhecer Mortal Kombat Esse aqui É do 64 né Também não é mau não Tem arcade Tem tudo E tem mais esse aqui ó Esses né Esse aqui acho que o pessoal conhece né Corrida aí de Jet Ski É bem divertido essa Não é mau não Tem mais esse aqui ó Quake Quake é top Estava atrás desse cartucho há muito tempo Não sei nem se tem de Super Nintendo Esse aqui eu também Quer dizer Já tinha visto aí internet Sabe o que é tão interessante O Fusca New Beach Gostei dele Divertido Tá aqui ó Doom 64 Mianmar Só na época que eu era mais novo Jogava muito Sabia jogar Agora não sei mais nada Super Mario 64 Belezinha? Japonês Mas dá pra jogar Valeu galera Então é isso aí Essas foram as aquisições de hoje Esses 10 joguinhos aí ó Tá Espero que Tenha valido a pena E acho que valeu Tá E vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Tá certo Pra vocês é de graça É só uma clicadinha ali Mas pro nosso canal É muito Tá É uma ajuda imensa Tá Se puderem se inscrever Eu já agradeço antecipadamente Então é isso Tá bom Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau 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 E aí